Canal Rei da Amiduim YouTube, mais um vídeo, dessa vez na Feira de Cavalo em Caruaru Feira topada, feira muito boa, belíssimos animais Mas vamos mandar um abraço a turma que contribui com o canal Rei da Amiduim Agradecer aí o início da Comercial Júnior com o Rei da Amiduim A gente agradece, a Comercial Júnior entrega material em qualquer lugar na cidade Grato pra você, não perca tempo Pensou em material de construção? Então, nome forte em Caruaru, Comercial Júnior, tamo junto A gente segue por diante, mandar um abraço também a Auto Carco Verde Uma tradição que se renova na cidade de Caruaru, não perca tempo A Auto Carco Verde é top A gente segue adiante, mandando um abraço também a Auto Escola Central Lembra, em qualquer serviço, tirar habilitação ou renovar No final desse ano concorre uma linda moto zero pra você E a gente segue adiante, mandando um abraço também a JS Rações com o meu amigo Alexandre Entrega ração em qualquer lugar, não perca tempo São marcas de rações diferenciadas, acessórios pra você Tudo num só lugar A gente fala da JS Rações, qual? A gente manda um abraço A gente segue adiante, mandando um abraço também A JS Suíno na cidade de Paceira, com rebanho diferente, não perca tempo Porco de qualidade, A JS Suíno na cidade de Paceira Então mais um vídeo, Feira de Cavalo, top animal de qualidade Tamo junto, fica com o vídeo Canal Rei da Amidunha YouTube A partir de agora mais um vídeo Feira de Cavalo em Caruaru Bastante gente, a gente agradece aí Vamos pesquisar Mais um belíssimo vídeo O trabalho do Rei da Amidunha A gente só tem a agradecer a toda turma Que acompanhou o nosso trabalho E dizer que você siga lá o Rei da Amidunha Oficial No Instagram Vamos pesquisar, vem comigo E aí, como é que tá meu patrão? Tá bom E hoje, como é que tá esse bichão bonito? Fazer uma 8 mil 8 mil reais Já pronto, hein? Já pronto Pronto pra andar, olha aí, ó E é, né? É novinho, né? É Novinho, olha aí Égua boa Novinha nesse momento aqui na Feira de Cavalo Aqui em Caruaru Aí, show Ah, de parabéns meu companheiro Valeu meu patrão Tamo junto Aí, fica as imagens Paulo, meu patrão Como é que tá as coisas? Show de bola E esse é o bichinho novinho aí? Porinho Porinho novinho, né? Quanto, Paulo? 2 mil e 500 Aí, ó Fica as qualidades do bichão aí, ó É uma porinha, né? Uma porinha novinha Por 2 mil e 500 reais Aí, show Aí, ó Quarto de milho, né, Paulinho? É Quarto de milho Contato de telefone tem? 98, 60 49, 20 Valeu, minha joia A gente agradece aí Fica com as imagens aí, ó É diferente aqui nesse momento Show Valeu, meu patrão Feira de Cavalo em Caruaru Vamos em frente Arrumadinha aqui, show Nesse momento Quanto, minha joia? 1 mil e 500 reais Aí, bem novinha A gente agradece Segue em frente pesquisando Show Rei da Amendoim é diferente Tamo junto Charley Charley Da onde, Charley? Saloá, Pernambuco Saloá, Pernambuco Saloá, é diferente Lugar bom E aí, como é que tá as coisas? Cordinho com 3 anos Com documento Documento na mão É, Mangalarga Mangalarga Machador Ok O dado tá chegando aqui agora, né? Aí, documento na mão Documento na mão Quantos anos? 3 anos 3 aninho Aí, ó Lindo o cavalo aqui É um porquinho novinho, né? Pra ajeitar, né? Pra ajeitar, mas já tá dando uma montadinha Já não tá pronto não Já foi, já Tá 2, 3 selas nele já Na razão de quanto? 5.500, tô pedindo 5.500 Aqui, ó A gente agradece aqui o cidadão Manda o rapaz dar outro giro com ele, né? Porque o que é bom tem que mostrar Gira aí Dá um giro aí, patrão Gira aí, Galego Gira aí, Galego Gira aí A volta é com ele aí, ó Aqui, ó Vê a qualidade aí do animal, ó Show Pelagem bonita, novinho Lindo Me diga uma coisa Quem quiser comprar esse rapaz Tem que contar o telefone? Tem É 87-981-01-6808 Falar com Charley de Saloá Charley, a gente agradece o Charley Beleza, obrigado Tamo junto Tamo junto Aqui a gente apresenta de qualidade E a história desse rapaz? Diga aí, meu patrão Pouro mistício de quarta milha sem montada, né? Dois anos e dois meses Na razão de quanto, irmão? Três mil e quinhentos Ele vai dar um giro com ele aqui Bem devagarzinho aqui, ó Fica com as qualidades aí, ó Do animal Aí, ó Vamos girar pra cá Três mil Três e quinhentos Três e quinhentos Aí, ó Valeu, meu patrão forte Aí, ó Manda lá que a gente passei Pronto? Três e quinhentos Três mil reais Na razão de três mil reais aqui, ó Esse aqui também Isso aí é quanto, galera? Isso é dois e quinhentos Dois mil e quinhentos Já prontinho pra andar? Dois mil e quinhentos E esse bicho bonito aqui? Isso é uma ponta de rumência Hum Já pega Quanto? Dois pontos Dois mil reais A gente agradece aqui E vamos lá pro pôrdo Aquele pôrdo lá Dois e quinhentos Dois e quinhentos Quarta milha aqui, ó Quarta milha Bonito, show Tá de parabéns aí Obrigado Valeu, galera Que a gente agradece Fica com as imagens Na razão de quanto é isso? Só pra fechar? Dois e quinhentos Dois e quinhentos Valeu mesmo Mais um exemplar bonito aqui Por mil e quinhentos reais aqui, ó Mil e quinhentos É a pedida Prontinho, prontinho Pra vocês aqui Já montado, já montado O companheiro já tá montando Ô, companheiro Dá um giro aí, meu filho Olha aí, ó Disposto pedido Olha aí Mil e quinhentos reais nesse momento Na feira aqui de cavalo em Caruaru Aqui Lindo exemplar Aqui por mil Mil e quanto? Mil e cem Mil e cem Pra ajeitar, né? Pra ajeitar Mil e cem reais A gente agradece aí Segue frente Canal Rei do Amiduinho Tamo junto Bom dia, chefia Tá, a gente vai com o procador Doiva aí Oi, dê A intenção é criar? Não, é só pra vender também Pra vender, né? Você compra aqui e vende lá É, exato Vamos mandar um abraço A turma de Riacho das Almas, né? Isso A política lá tá pegando fogo, meu cupar Ih, rapaz O negócio tá sério, viu? Manda um abraço aí pra turma lá, né? Valeu A gente agradece o carinho com o Rei do Amiduinho Tamo junto Valeu, valeu, valeu Valeu Quanto irmão tu falou? Dois mil reais aqui, ó Já pronto pra andar? Bacheirão mesmo Bacheirão Mancinho Dois mil, né? Dois mil Tamo junto, guerreiro Um pampinho aí bonitinho, né? Um pordinho, né? Uma pordinha Uma pordinha Bem novinha Mil quinhentos reais na razão aqui Bão de passada? É, novinha Show É, desenrolado mesmo Vai aí, ó Fica com as coordenadas aí do Carvalho Maior exemplar aqui na feira De Carvalho de Robs Bom dia, meu patrão Bom dia, Rei do Amendoim Como é que tá as coisas? Bom todo, graças a Deus E a feira boa? Tá gostando? Tá mais ou menos, né? Dá pra ir levando Vamos dar um abraço àquela cidade belíssima de ir? Brejo de Amadeus Brejo de Amadeus E um abraço pra tua filha Que o nome dela é? Laura Riane Alô, nossa amiga Laura Quantos anos? Tem três anos Três aninhos Não perde um vídeo do Rei do Amendoim, né? Fã do Rei do Amendoim A gente agradece, minha joia Tamo junto Mandar um abraço pra algum amigo seu Pra esposa Galera de Brejo de Amadeus A equipe do Grupo Sovabre Um abração Turma boa, né? Que acompanha a gente A gente agradece, minha joia Um abraço Um abraço, tamo junto Mil reais Prontinho de cela Prontinho de cela aí, ó Burro mineiro, show, né? Burro mineiro ou cavalo? Burro mineiro Aí, ó Valor de Quatro, né? Cinco mil reais Valeu A gente agradece aí Valeu Do canal Rei do Amendoim Belíssimo exemplo Pra seis mil reais, né? Pronto pra andar Bacheirozinho, hein? Bacheiro andando bem Valeu, minha joia A gente agradece Segue Para o canal Rei do Amendoim Seis mil reais Já correndo os bois, né? Show Alinhando Alinhando pros bois Na razão de seis mil reais Nesse momento Aqui na feira de cavalo Em Caruaru Tamo junto e misturado Cavalo pra passear, né? Na razão de quanto? Mil e quinhentos reais Aí, ó A gente agradece aí Tamo junto aí, ó Cavalinho do dia a dia Pra trabalho, né? É Ok, a gente agradece aí, minha joia Feira De cavalo em Caruaru Show Nesse momento aqui A gente agradece A toda rapaziada Que acompanha o trabalho Do Rei do Amendoim Tamo junto Vem quinhentos reais Mais um exemplar Pro canal Rei do Amendoim E esse que o companheiro Tá com ele é dois mil, né? Bom de cela Bom de cela Dois mil reais aqui, ó Aí, show Nesse momento Na feira De cavalo aqui em Caruaru Tamo junto Pra trabalhar no dia a dia Puxa quanto o seu valor? Dois mil reais Dois mil É show Vamos dar um giro com ele Bora, vai ficar um negócio bonito Olha, nessa razão Dois mil reais aqui Cavalo do dia a dia Pra trabalhar A gente agradece aí, ó Show de bola Nesse momento na feira De cavalo em Caruaru Valeu, meu rei Tamo junto Cavalo em Boa de Cela, né? De esteira De esteirazinha já Derruba os bois Olha, cinco mil reais É a pedida A gente agradece aí Tamo junto Feira de cavalo em Caruaru É diferente Pronto Valeu, minha joia Compre aqui Acabou de ser adquirida Vai pra Recife Capital Olha, lindo cavalo de pampa Aqui, pordinho novo ainda, né? Bem novinho Show Você sabe a razão, né? Do valor? Não, né? Tá que agradece aí o cidadão Tá aqui, vem acompanhando Na caravana do Recife Que vai pra capital Tamo junto Um abraço aí pra toda A turma de Abreu e Lima Que acompanha o trabalho Do Rei da Amiduim E a capital Recife Tamo junto Lendo lá de Recife Isso Lendo, bom dia Satisfação Com o Rei da Amiduim Junto com Bom dia, bom dia você mesmo Atenção região do Recife Quer ferrar seu animal Procura o meu cupado E aí, o que que tá achando da feira, minha joia? Tá boa Melhorou, né? Melhorou? Agora o movimento Deu uma melhorada grande aí Você quer lembrar Um protesto Tendo em Recife Que querem proibir a feira de cavalo, né? É, a feira de cavalo Toda a criação em si, né? Um animal de grande porte Eles querem acabar lá, né? Aí, a gente fez uns protestos lá Conseguimos lá Fazer uma emenda da lei Mas Eles ainda querem encarnar ainda, né? Mas vai dar tudo certo no final, né? Tá aqui junto com o meu amigo Beto Limbato Dois mil reais aí Dois mil Aí, ó Rapaz, botou mil e trezentos reais E ele não vendeu Tá boa Quanto? Dois quinhentos aí, ó Pessoas que tem pra vender Dois de cabeça Pichão novinha, né? Mansinha Dois mil e quinhentos Valeu, patrão Dá um giro aqui rapidinho Pertinho Atestado aí, ó Vai, ó Vai, ó Vai, já vem de novo Vai, aí Dois mil e quinhentos Valeu, meu papado Show Opa Cavalo aqui Show Aí, ó Aí é diferente Aí, ó Aí, ó Olha, ó Os cavalos aí do galego Aqui, ó A comada da comada Ela é uma comada Ela é um cavalo bonito aqui Lindo Nesse momento aqui Na feira de cavalo Aqui em Caruaru Belíssimo, né? Demais O galego tá aqui Todas as semanas Aqui, ó Valeu, minha jovem A gente segue em frente Pesquisando Fala em bonde Faz seis mil E o cinco Cinco mil aqui Três mil Ok, minha jovem A gente agradece aí Show Aí, ó Duzentos reais aí, né? Um raiz Duzentos Momentinho bom aqui Por duzentos reais Aqui nesse momento Aqui, ó Aí Show Valeu, meu patrão Três mil reais Aqui, ó Aí, ó Três mil Show Nesse momento Aqui na feira De cavalo Aqui em Caruaru A gente agradece aí Pra aprontar esse cavalo Por três mil Valeu, minha joia Iniciando Mais um exemplo Pra Pra o canal Rei da Amiduim, ó Vinte e cinco mil conto Iniciando na vaquejada, né? Deu um giro Tranquilo aqui, meu Uma voltinha Pra mostrar o que é bom Aí pra vocês Aí, ó Vinte e cinco mil reais Aí, ó Iniciando na vaquejada Valeu, meu patrão A gente agradece aí Show Esse momento aqui Na feira de cavalo Em Caruaru Aqui Aí, show Nesse momento Aqui na feira Aí, ó Topada aqui, ó Mais um cavalo Lindo aqui Vaquejada Arrumadinho Oito mil, né? Dá um giro aqui Pauquinho Oito mil reais A gente vai derrubando Os bois aí, ó Aí, ó Oito mil Show Nesse momento aqui Feira de cavalo Em Caruaru Tamo junto Valeu, guerreiro Abraço, viu? Ano para o canal Rei da Amidoim Bastante exemplar Aqui nesse momento Aí Tá aqui o jumento Nervoso Rapazinho Tá agoniado aqui, ó Tá nervoso Tá querendo trabalhar Aí, a gente segue Aí, ó Marco aqui, ó Cavalinho básico Popular Feira De cavalo aqui Em Caruaru Olha os cavalos de givanildo Aqui, ó Show Olha aí, ó Num grau aqui Olha aí, os cavalos de givanildo Tudo cavalo bom Cavalinho bem cuidado Pelagem bonita Aqui na feira Givanildo, meu patrão Bom dia mais uma vez Bom dia pra todos aí Bom dia e as coisas hoje O movimento tá meio parado Mas a gente vai fazendo o que pode, né Ok Givanildo Tem esse cavalo aqui de passada Aqui, ó Prontinho, né É, prontinho Só pegar em andar Pronto, Givan 8 mil esse cavalo E esse pôrinho novinho Esse pôrinho é 5 mil Mangalaga puro Mangalaga puro, né Tem essa pôrinho 4 de milha É 5 mil também 5 mil Tem essa pôrinho bruta é 2 mil 2 mil e esse cavalo E tem esse cavalo de direito É 10 mil 10 mil reais A gente agradece a Givanildo Mais uma vez Fica com as imagens Givan, pra comprar cavalo Telefone Telefone é 96542561 Valeu, minha Agora a gente agradece mais uma vez Na hora Ó a Givanildo no teste Aí, ó o teste Aí, ó Show Nesse momento na feira aqui Mais um teste aqui, ó Aí, ó Aí, ó Show de bola Como sempre Aqui, ó Cavalo bom Ó, é uma burra mineira aqui, ó Show Nesse momento aqui na feira Olha as qualidades Cavalo aqui por 5 mil reais, não foi? Passado na rua Aí, dá pra um teste aí pra gente aí Um teste drive aí Aí, ó Show Olha aí, ó Vai dar um teste correto aí Olha aí, ó Ó, esse cavalo aí A gente apresentou ele na semana passada Acabou de ser vendido aí Nesse momento aí, ó Rapaz, já tá esperando pra entregar ele Valeu, minha joia Tamo junto aí Mandar um abraço aí Pra toda a galera do Flávia Palmeira aí E Vigago da Cana Murici Todos os amigos aí Tamo junto Valeu, minha joia Canal Rei da Amiduim Rapaz, meu amigo Que teu nome, hein? Edson Edson veio de Palafonso Comprou dois lindos animais Aqui, ó Nesse momento Tá viajando pra Palafonso, Bahia Aproveita e manda um alô Pra meu padre Miguel Baiano Tamo junto Aí A gente recomenda Quem vinha a Caruaru Traga um reboque Porque pra pagar uma viagem De 500, 600 quilômetros Mil quilômetros Dispare de 5, 6 mil reais Pra lá Pra levar os animais Então não vale a pena Vale a pena sim Feito, meu amigo Veio, comprou E tá levando no reboque dele, né? Josivan, mais uma vez Apresenta mais outro animal De pampa, né? É pampa Pampa de preto E aí, Josivan Qual a história desse bicho aí? Cinco aranjo De oito anos E é? Cinco anos Cinco anos, né? É Pra ajeitar, né? Ó, a égua linda aqui E o valor, compadre Oito mil reais Aqui, ó Nesse momento aqui Na feira E também faz troca, né? Faz rola aqui Valeu, minha jovem A gente agradece aí, meu compadre Dá um giro com ela agora Olha aí, ó Olha o que é bom aí, ó Show Nesse momento Na feira de cavalo Aqui, cara Mais um lindo exemplar Pra apresentar pro conteúdo Rei da Amiduim Que é diferente Tamo junto, compadre Valeu Mais um teste em cavalo aqui Eita Show Quem anda é ele, viu? Aí anda com força Aí, ó Volta mais uma vez Uma égua boa, né, Baixão? Aqui, ó Baixão confirmou aí, ó Show Valeu, meu compadre Quanta venda aí? Três mil reais aí, ó Três mil nesse momento Mais um exemplar aí Mais um cordo Aí, ó Tamo aí apresentando pro canal Rei da Amiduim Mais um lindo exemplar Show Nesse momento aí, ó Aqui é assim, ó É diferente? Aí, ó Isso, faz de doma aqui, ó Aí, ó Ó, seis mil reais aí Seis mil Seis mil Show Aí, ó Topada aqui na feira De cavalo Quarto de milha pra vender aí, ó Aí, ó Seis mil é o preço do bichão Tamo junto Cinco mil reais aí, ó Show Documento na mão Cinco mil reais Show de bola Show de bola Aí, ó Marcel aqui, ó Compra cavalo Vende É show Aí, ó Quanta agradeça aí O cidadão Teu nome, né? Ivan Fala aí, Ivan Tamo junto Aqui, ó A gente dá um giro aqui Um abraço aí pros meninos Tamo junto Tchau